Olá pessoal sejam bem-vindos a mais uma receita da Paula e hoje nós vamos aprender a fazer esse delicioso plástico bem fit pão de farinha de coco eu estou agora com esse mês entre mês de agosto e setembro com algumas receitas para aqueles que são diabéticos ou que estão com algumas restrições ou começando a mudar o seu cardápio para dar uma ajudada aí na no emagrecimento então como eu também tô nessa pegada gente estou com várias receitinhas gostosas que vocês vão amar essa receita aqui é uma delas esse pão é maravilhoso gente mas antes vim aqui se inscreve no meu canal dá um joinha aperta lá no sininho para ficar recebendo as notificações e me segue nas redes redes sociais conto com vocês então vamos para o preparo desse pãozinho gostoso para essa receita que nós vamos utilizar três quartos de xícaras de farinha de coco seis ovos inteiros meia xícara de óleo de coco pode ser manteiga algum outro óleo que você queira até que eu estou usando de coco uma colher de chá de fermento químico e uma colher de chá de sal agora vamos para o preparo nós vamos pegar nossa farinha de coco e o nosso fermento e vamos misturá-la com esse fermento e vamos reservar em um bol ou em uma bacia onde você uma vasilha que você possa usar né para fazer a mistura você vai colocar os seus os ovos com o cancidão você vai bater vigorosamente o sangue com sal o óleo de coco o óleo de coco e aí você vai vir com a sua farinha que estava reservada com o fermento e vai adicionando aos poucos para ela ficar uma massinha assim ó tipo um omelete né nisso você já deixou o seu forno aquecendo a 180 graus eu peguei essa forma que eu forrei com papel alumínio você pode formar com papel alumínio papel manteiga ou se quiser só um da sua forma contanto que fique fácil tirar depois o seu pãozinho você vai vir aqui vai dar uma batidinha levar ao forno por uma hora quando chegar uma hora você vai colocar o palitinho se não tiver ainda pronto coloca mais dez minutos geralmente uma hora vou levar ao forno agora pessoal esse é o resultado depois de não deu uma hora deu cinquenta e cinco minutos e ficou bom do meu pãozinho do nosso pãozinho né pãozinho de farinha de coco olha só pãozinho macab pãozinho pra quem não tá podendo comer tipos de farinha né diabéticos tá com restrições vamos lá agora vamos virar ele opa fica bem mais acho que eu peguei um tecido errado mas tudo bem não tem problema vou cortar ele ai tem um cheiro tão bom aqui gente deixa o pão é um pãozinho super fit super cheiroso e gostoso agora vamos virar ele olha gente o nosso pãozinho vamos ver como é que ficou o nosso pãozinho olha como ele tá bonito deixa eu fazer parte mais um pedacinho aqui ó pode fazer fatias bem fininhas que eu fiz a parte fatia muito grossa mas vamos experimentar o sabor dele né gente tem que tá bom pegar um pedacinho menor que misericórdia se eu estou na luta para emagrecer tem que ter um pãozinho mesmo sendo fit tem que pegar menor né vamos lá hum gente ele tem um cheirinho tão bom hum ele é sequinho ele é mais sequinho muito cheiroso por causa do coco hum hum e um gostinho muito bom com a manteiguinha um requeijão hum é muito gostoso vale muito a pena fazer esse pãozinho então espero que vocês tenham gostado essa nossa receita de hoje do receitas da Paula o nosso pãozinho de farinha de coco um beijo para todos que Deus abençoe a todos vocês até a próxima receita da Paula vou comer mais só um pedacinho né hum muito bom fica só um